Vamos receber aqui, meu querido Marcelo Shoa, seja bem-vindo, prazer, saudade de você. E você chega aqui com temas muito quentes, pra gente comentar. Como é que você tá, meu querido Marcelo Shoa? Bom dia, Conde, bom dia à audiência da TVT, à audiência da sua live pessoal, da live do Conde, a turma que tá escutando pela Rádio Brasil atual, é um prazer sempre falar com você, meu amigo. Apesar dos temas serem quentes, é uma satisfação boa, você sempre passa uma energia muito positiva, uma esperança a mais pra gente continuar lutando pra transformar esse país num país que é melhor pra gente, pros nossos filhos, pros nossos amigos, pros nossos companheiros e companheiros. Enfim, vamos lá, vamos lá, vamos botar esse tema aí pra frente. Problemas nós temos, né, Marcelo Shoa? Sempre tivemos, e agora nós temos outra família de problemas, né? Do que aqueles do último governo que a gente teve aqui, que foi uma coisa terrível, que a gente não tinha nem problema, tudo era um grande problema. Nós estamos ali, nós somos sobreviventes àquilo, né? Então, se a gente sobreviveu àquilo, não só o pandemônio constituído por aquele desgoverno e mais uma pandemia, eu acho que a gente vai um pouco mais longe hoje, inclusive pra evitar que essas coisas se repitam, né? Claro, evitar, não tem jeito. Não, e a gente tá vendo, diga-se de passagem, a Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria Geral da República, estão fazendo um trabalho bastante, a meu ver, competente, né? O Marcelo Shoa, com relação à quadrilha que nos governou tempos atrás, estão sendo firmes, né? Não estão transigindo, enfim. Vamos começar com esse tema aqui. Como é que você tá vendo esse cerco, né? Ao Bolsonaro, aos militares, aos generais, né? Depoimentos, são depoimentos atrás de depoimentos, novas descobertas e tudo mais. E não tem gritaria, eu não vejo ninguém reclamando, só o Bolsonaro. Ele tá vendo a coisa chegar, né, Conde? Porque, veja só, o que nos deixa felizes é ver que a investigação tem caminhado. E tem caminhado de forma organizada, de forma contínua, sem um passo adiante, fora do lugar. Começou pelos flagrantes, depois foi buscar aqueles que estavam trabalhando no deslocamento, depois nos financiamentos, e agora nós já estamos naquela parte de entender quem mesmo pensou o golpe de Estado no Brasil. E aí não dá pra o Bolsonaro escapar da responsabilidade disso, porque foi ele mesmo, né? O principal protagonista da tentativa de golpe do Brasil. Ele que, durante o curso do próprio mandato, ameaçou várias vezes o processo democrático. Ele que, em nenhum momento, tentou desarticular aquelas concentrações armadas nos quartéis. Pelo contrário, ele estimulava aquilo a acontecer. Ele não reconheceu a eleição. Ele usou o partido dele pra tentar anular os votos do segundo turno presidencial. Ele saiu do Brasil e deixou a coisa acontecendo, né? Então, assim, ele seria o principal beneficiado. Então, tá chegando nele, Conde. Assim, ele esteve na Avenida Paulista, reconheceu a existência da Minuta, e também a turma disse, mas ele reconheceu... Nessa altura do campeonato, tanto fazia ele reconhecer ou não, porque a Minuta existe, isso aí já está comprovado. O que ele fez ali mesmo foi reconhecer a própria culpa quando ele pediu já a anistia. Dizendo que o camarada faz o que quer, bola uma conspiração contra o próprio país, um assalto à democracia, uma traição ao povo brasileiro, e acha que pode ficar por isso. Não, meu amigo, você vai ter que pagar em algum momento. E como a instância é única, é no STF, ele vai pagar antes do que a gente possa imaginar. Só que tudo tem que acontecer com a garantia do devido processo legal, que é pra não haver nenhum tipo de... Pra não ser reversível, do ponto de vista formal processual. porque do ponto do mérito do conteúdo, não há mais a menor dúvida. Saber mais quem está mais próximo dele nesse pensar. A gente já sabe que o Elen estava, que o Braga Neto estava. Enfim, eu estou achando ótimo o pessoal aí... Eu estou me divertindo. Marcelo, ele está tendo a chance e até o respeito que o presidente Lula não teve. Quando foi... É claro que a comparação é abusiva, mas, digamos, o presidente Lula foi perseguido de maneira terrível pela Lava Jato, teve condução coercitiva, foi preso ilegalmente. O Bolsonaro está tendo todo o direito, os advogados estão dando entrevistas. Eu me lembro que, quando o Lula estava sendo perseguido, o Zanin não dava entrevista pra Globo, a Globo não entrevistava ninguém. Olha, Conde, é uma infelicidade muito grande a gente ter tido que atravessar um Bolsonaro na presidência do país, porque essa comparação acaba sendo inevitável. O que está acontecendo com o Bolsonaro, o que aconteceu com o Lula... Na verdade, o que aconteceu com o Lula foi algo completamente esdruxo do ponto de vista jurídico. A Lava Jato foi a maior fraude judiciária da história do país e, talvez, mundial. A Lava Jato foi uma operação em que o Lula já estava condenado antes mesmo de começar a responder o processo, porque o juiz já estava motivado a condená-lo. Não só o juiz, depois a gente foi ver, não só o juiz e o grupo de procuradores da República, mas também o próprio Tribunal Regional Federal. A Lava Jato tinha a sua forma de alcançar também as instâncias superiores. E o Lula, como disse o próprio Zanin, o Lula não foi solto porque o juiz era suspeito. O Lula foi preso porque o juiz era suspeito. Sequer o Fórum de Curitiba era competente. Então, não há nem como comparar o que aconteceu com o Lula do que está acontecendo com o Bolsonaro. Inclusive, porque não quiseram só prender o Lula. quiseram destruir a imagem do Lula como o maior estadista que esse país já teve. Quiseram esmagar o Lula emocionalmente ao chafurdar a vida da família toda. O Lula perdeu a esposa, o Lula perdeu o neto, o Lula perdeu o irmão, o Lula foi impedido de ir aos velórios, o Lula foi achincalhado. E, claro, eles queriam impedir que o PT sobrevivesse para que os direitos sociais no país fossem retirados e a soberania entregue. Mas, por sorte, por competência do Zanin e por força de outros fatores, da vaza jato, da spoofing, essa coisa veio à tona e a gente viu o tamanho da fraude. O que está acontecendo com o Bolsonaro é o contrário. O que está acontecendo com o Bolsonaro é a apuração de um delito cometido por um delinquente. Que, diga-se de passagem, delitos graves que dizem respeito à tentativa de golpe de Estado, de abolição, de interferência nos poderes, mas que deveriam ser somados a outros. Porque o Bolsonaro é aquele sujeito que já começou o governo tendo que explicar por que aquele carro que saiu para executar a Marielle passou lá no condomínio dele naquela noite e o porteiro ligou para a casa dele. Quer dizer, aí depois teve... E tem história de rachadinha e tem as coisas da Covid e tem as agressões à imprensa e tem as baboseiras internacionais ditas. É o catálogo de delinquência do Bolsonaro. É um catálogo muito grande de misoginia, de LGBTfobia, de racismo. É até difícil para um bom criminalista, melhor que seja, enumerar a quantidade de eventos delituosos cometidos por esse cara, sinceramente. É uma coisa horrível. É uma coisa... Ele gabaritou o Código Penal. É uma coisa impressionante. Eu acho, Conde, no amor, a democracia... Sabe por que isso acontece? Porque a democracia não foi pensada por Bolsonaro. É como a democracia não é pensada por Trump. A democracia é pensada para que... No mínimo, no mínimo, no mínimo, você tem que respeitar o processo político. Você tem que respeitar a disputa. Você tem que respeitar o resultado. E é assim que você tem que vencer. Esses caras, não. Eles são moleques. Eles são trambiqueiros. Não, não. E é incrível. Eu tenho falado sempre que a gente já sabia, nós dos setores democráticos mais politizados historicamente no Brasil, com todos os seus trancos e barrancos, a gente sabia o que estava acontecendo no governo, até em termos de corrupção. Mas a gente não imaginava que era tão grave. A gente não imaginou que ele poderia, por exemplo, vender joias. que ele ganhou de presidente de chefe de Estado para chefe de Estado para o Estado brasileiro. Quer dizer, foi tudo muito pior. E eu acho que ainda tem revelações terríveis para serem... Veja só, o cara tinha um abi paralelo. Ele tinha uma rede de perseguição a você, aos jornalistas, de arapongagem das pessoas. Ele tinha um ministério paralelo da saúde que era para divulgar informações falsas. Quer dizer, assim, a ligação dele é da... Ele é egresso, embora seja do Exército, na verdade, a ligação dele é com a parte podre da polícia. Então, realmente, foi um momento muito difícil. E para a gente, como brasileiro, cara, que superou a ditadura, que lutou por democracia, que achou que tudo ia mudar, isso fica muito duro, porque... Agora também, vamos combinar, não é, o Shoah? Agora, depois de passar por isso, a gente suporta qualquer coisa. Não, a gente tem que ter muito cuidado, é porque o golpe, a tentativa de golpe do 23, do dia 8 de janeiro, de 23, mostra que eles estão vivos. Essas pesquisas, você anunciou aí, mostra que eles são fortes, porque tem uma rede aí enraizada dentro de setores policiais, dentro de setores de igrejas, de falsas igrejas, dentro de... Bom, na eleição aconteceu assédio moral contra trabalhador, aconteceu assédio dentro de igreja, aconteceu nos setores policiais. Então, assim, a direita está viva, e nós vamos ter que conviver com isso e ganhar no voto, já que a gente não consegue... É que eles se tornem inelegíveis todos de uma vez. Claro, não dá, né? E que foi o que a gente fez, a sociedade brasileira fez, com a vitória do presidente Lula e da democracia. Deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Vivian, Vivian Lee, lindo frame do 11 News, desde Nova Iorque, esse frame, ela está dizendo aqui do fundo, nosso fundo chique aqui, colocando em movimento para vocês terem uma tela mais dócil e mais aconchegante na nossa transmissão. Maria Aparecida Coimbra, muito bom ver o Marcelo Shoa sendo entrevistado pelo nosso querido Conde. Maria Marta Antunes, bom dia, Marcelo Shoa, Conde Internautas. O Arthur, Palestina livre e soberana, pare imediatamente com o genocídio das crianças, mulheres, idosos, palestinos, no jucionismo, genocida. Olha que linda o fundo aqui do Marcelo Shoa, deixa eu colocar no detalhe para vocês, tem uma bandeira da Palestina, tem a placa da... A placa é da Marielle? É da Marielle, claro. É o... Meu Deus. Don Quixote. O personagem do Don Quixote. O Don Quixote, a máquina de escrever que eu aprendi a datilografia antes do computador e isso aqui ainda é o discurso do Mark Luther King. É o meu escritório hoje. O escritório do Marcelo Shoa. Eu me lembro desse Don Quixote, eu tinha comentado já daquela vez, agora você colocou mais algumas coisas ali. O Shoa, que eu falo com você às vezes do meu gabinete de casa, às vezes do escritório, eu falo com você sempre que você me convida. E sempre elegante. E sempre elegante. Sempre em algum lugar. Eu sei, meu querido Marcelo Shoa. Você é muito querido inclusive pela comunidade aqui que tem muito apreço por você. Vamos falar um pouco sobre a votação ontem que o Toffoli pediu vista da votação da descriminalização do porte de maconha. Especificamente, é só essa substância. Você acompanha isso com alguma atenção? O que você pode dizer? Eu já fui secretário adjunto de Política Sobre Drogas aqui no Estado do Ceará. No primeiro governo do Camilo Santana, ele criou uma secretaria especial de Política Sobre Drogas. No final, a secretaria acabou sendo extinta, mas durante dois anos eu fui. E eu era um cara que quando eu entrei, fui convidado para a secretaria, eu pensei que era porque eu era ligado aos movimentos de direitos humanos e achava que dentro daquela política um olhar transversal seria muito importante. E é. Mas eu não tinha conhecimento específico sobre a política sobre drogas. A ideia que eu tinha era que droga era aquela coisa que a lei dizia que era e o que não era droga era aquilo que a lei não reconhecia como um narcótico. Mas, na verdade, droga é qualquer substância que altera o comportamento humano. Então, a pior classificação sobre drogas é a jurídica. Então, veja só, o álcool é uma droga e ela é permitida. O ribotril é uma droga e tem muita gente tomando para dormir. A ritalina é uma droga e tem muita gente tomando para acordar. O açúcar é uma droga. Todo mundo se droga por várias razões. Até o açúcar é o mais viciante de tudo. Então, assim, todo mundo se droga. Porque a droga faz parte da história do comportamento humano. É a droga que vem para o ser humano. É o ser humano que busca por razões culturais, por razões religiosas. E aí, tem aquelas que são alucinógenas, tem aquelas que são depressões, tem aquelas que são estimulantes. Então, assim, eu tive que estudar a coisa pela perspectiva farmacológica, química, sociológica, a territorialidade, sobre a perspectiva política, da geopolítica, porque não tenha dúvida de duas coisas. Primeiro, quem mais é penalizado com a política agressiva de enfrentamento à droga não é o cara que produz, é aquele que está lá na ponta, vendendo, que normalmente trabalha para o traficante, local, que, portanto, é o preto pobre da periferia, que também é aquele que vai mais morrer com relação a essa loucura toda. A gente só sabe, Kondi, da pressão de drogas quando cai um aviãozinho, ou quando alguma carga é apreendida. Agora, imagina quantos aviõezinhos cruzam os céus do país todos os dias, e quantas embarcações saem do país carregados de drogas? A única maneira de a gente enfrentar efetivamente isto aí é se a gente descriminalizar as drogas e baixar o preço desse negócio através da descriminalização com o Estado tendo controle. Foi assim que prenderam o Al Capone. Foi quando acabaram com a lei seca. Aqui no Brasil, a gente faz uma demagogia em torno disso. e o STF gosta muito de participar disso, porque o STF começa a discutir sobre o aborto. Aí termina na interrupção da gravidez do feto lá nesse época. Vamos discutir sobre drogas. Termina na maconha, quer dizer, não vai para frente nem vai para trás. Não basta você diferenciar quem é que está consumidor de quem é traficante, porque não vai ser 100 gramas que vai definir isso, meu amigo. É uma grande polêmica, né? É a questão da humanidade. O uso recreativo da droga é uma coisa que a pessoa tem que definir. E é uma celeuma em relação a isso. Se você desconhece o assunto, você tende a consumir aquilo ali de forma desproporcional e sem conhecimento. As pessoas, às vezes, têm overdose porque não sabem usar. Agora, se você tirar o assunto debaixo do tapete e comentar, eu posso chegar no bar e ver aquela quantidade de bebidas ali no balcão e simplesmente tomar uma ou não tomar nenhuma e saber de que maneira tomar e saber o que é que eu estou tomando também, porque dentro daquela vasilha, ali você sabe qual é o volume, você sabe quanto de álcool tem, aquilo ali passa por autoridade de fiscalização, aquilo ali é tributado. Agora, quando eu fui secretário de Política sobre Drogas, uma vez, o policial civil disse, doutor, você sabe o que é isso aqui? Eu pensei, disse, isso é cocaína, o cara disse, então, isso aqui é pó de lâmpada, quer dizer, as pessoas estão consumindo isso, aí quem é que vai sofrer mais, além da morte do policial que já chega matando? É aquele cara que faz uso problemático e que tem medo de procurar o serviço de saúde porque tem medo de ser preso, porque o rico não tem não, viu, pode? O rico não tem, ele vai, é uma overdose, eu tenho até uma sugestão, viu, só para descontrair um pouquinho aqui, vocês me conhecem, sabe que tem um pouco de reverência aqui, incontornável, mas assim, de ver essa discussão, né, da quantidade e de que quando o branco rico é pego com droga, né, ele se safa facilmente, né, uma coisa assim, absolutamente estrutural e o preto pobre da periferia, então a minha proposta seria o seguinte, branco rico é pego com qualquer quantidade de droga, é esculacho e cadeia, e preto pobre, aí não é, não tem problema nenhum, né, eu acho que assim a gente, a gente repara, um trabalho de reparação. A gente tem um caso emblemático no Brasil, né, um já, um já tinha de um senador caiu com 500 quilos de cocaína, o piloto era empregado do senador e ninguém foi preso, e o sujeito que estava com dois gramas de maconha preso, né, teve que ter problemas criminais e entrar com a Bias Corpus no Supremo Tribunal Federal, né, é assim, é tão ridículo, é que, bom, isso está superado em outros países, sabe, Pondi, a gente tem uma discussão no Brasil sobre o uso medicinal de fármacos à base de carabidiol, cara, né, é uma coisa que sabe, que se sabe que é importante no enfrentamento de dores, de coisas, a Colômbia planta canábis para exportação, isso não existe essa discussão em outros países, nós estamos, agora, eu acho que nós estamos fazendo a discussão de maneira equivocada, essa discussão não deveria ser trabalhada no judiciário, mas também eu acho que o nosso congresso não tem a menor condição de fazer O congresso não trabalha com essas questões, eu ouvi... E está infectado, né, porque o congresso, veja só, essas igrejas, boa parte delas possuem comunidades terapêuticas, tem os mercados aí que a turma não tem noção, comunidade terapêutica, muitas igrejas têm, há comunidades terapêuticas que são sérias, que buscam ali, é claro, diminuir o uso problemático, às vezes retirar o camarada que está na situação de risco de vida, mas isso ela tem que ser acompanhada pelo sistema do SUS, pelos CAPS, algumas, entretanto, não querem sequer dar satisfação, querem só receber o financiamento, então, assim, a guerra às drogas, ela cria o mercado das comunidades terapêuticas que têm a ver com as igrejas, a guerra às drogas, ela cria o mercado da arma, porque para enfrentar o narcotráfico você vai fazer o quê? Você vai armar o policial, vai comprar mais arma, vai embrutecer mais a polícia, então, tem muita gente que ganha por isso, só queria dizer o seguinte, meu amigo, para aqueles que não entendem muito do assunto, os Estados Unidos, na época do Ronald Reagan, que instituiu, estabeleceu, institucionalizou a guerra às drogas, nos Estados Unidos, negociou com traficantes colombianos para que os traficantes colombianos financiassem os contras, as guerrilhas que estavam havendo em El Salvador e na Nicarágua, isso aí é história, então, assim, para você ver como é, permitindo, inclusive, a entrada da época do crack, que é a borra da cocaína na Califórnia e na Flórida, isso tem até filme, isso aí é história, e as pessoas não sabem, então, assim, tem muita demagogia em torno desse tema e eu não gosto de demagogia, você sabe que eu gosto das coisas claras, as pessoas pensam, pô, Marcelo, o show está aqui defendendo... Mas, o show é o que temos, quer dizer, o STF está com essa matéria, está lá, as pessoas vão pedindo vista, a coisa vai se esticando e tudo mais, e a rigor a gente precisa também, enfim, manifestar que trata-se também de uma demagogia. O show... Agora, vamos acreditar, Cody, que o STF está se debruçando no assunto, porque o Alexandre de Moraes, por exemplo, quando era ministro da Justiça do Temer, ele teve uma situação em que ele foi... Ele estava cortando o pé de maconha no Paraguai e disse, eu vou acabar com a maconha na América Latina todinha e deu o voto favorável. Agora, a... Esse bilhete... É verdade, esse bilhete, o Alexandre de Moraes tem uma foto cortando o pé de maconha, não tem? Exato, tem. Então, assim, ele estudou, ele estudou e viu o que era bobagem. Então, a gente tem que acreditar nisso, né? Marcelo Show aqui no 11 News, Marcelo Showa Show, o Showa Show. Estão perguntando se é parente do Marcos do Show, é claro que não, porque o Marcos do Show não tem essa beleza, a polínea, que é do Marcelo Show. Dizem que o Show é a família só, cara. Já perguntaram se ele era meu pai. Graças a Deus não perguntaram se era pai dele, porra. Claro. Olha, gente, deixa eu pedir para vocês aqui darem o joia, eu estou pedindo joia para lembrar sempre da família Bolsonaro, dá o joia aqui na nossa transmissão, só cuidado se tiver algum bolsonarista perto para ele não roubar o seu joia, a sua joia. É o like, tá, gente? É o like, eu estou falando o like. Dê o like para a gente, inscreva-se no canal e, por favor, comentem, críticas, sugestões aqui no nosso bate-papo. O Show, Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação e a Caroline Detone, presidente da CCJ. Eu vou colocar a foto dos dois aqui para você, que é uma coisa assim, comovente. Quer ver? A foto que ilustra o nosso evento de hoje aqui no Onze News. Olha só, esses são os presidentes das nossas comissões, duas das maiores... Uma, a CCJ é a mais importante, né? E a Comissão de Educação também é relevante. O que dizer? Eu acho que vai ser até bom pedagogicamente para todos nós, mas eu quero te ouvir sobre isso. Todos nós aqui queremos. É assim, Códio. O Nicolas Ferreira, ele vai ali para buscar um holofote, né? Você ser presidente da comissão, você ganha um holofote e ele vai para tudo do ar. Quer dizer, o que for de interesse do governo na área da educação, ele vai tentar travar. Ele vai ser contra a política de cotas, ele vai ser contra a expansão do ensino superior, ele vai ser contra o ensino formal, ele já disse que era a favor do homeschooling. Então, assim, ele vai buscar o holofote para tentar impedir que o governo avance na educação e o governo Lula, um dos grandes méritos do governo Lula no período em que ele teve um auge da sua governança, depois do Fome Zero, talvez tenha sido a ampliação do acesso das populações vulneráveis ao sistema de ensino. E é o objetivo do ministro Camilo Santana. Mas, ele não vai causar tanto risco como, ou pelo menos, tanto estrago como a Caroline Guitoni na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Porque a Comissão de Constituição e Justiça recebe todas as matérias e, principalmente, as matérias mais importantes que dizem respeito à constitucionalidade das leis. É claro que, havendo alguma coisa estrúxula saindo da Comissão de Constituição e Justiça, isso vai poder ser lá no judiciário enfrentado. mas é um desrespeito muito grande. Você coloca uma figura que, além de não ter educação, é mal educado na Comissão de Educação e você coloca uma pessoa que defende os atos antidemocráticos, por exemplo, a legalidade dos atos antidemocráticos, da ruptura institucional na Comissão de Constituição e Justiça. isso aí é uma vergonha para o Parlamento. Agora, a gente tem que considerar também que a Casa já é presidida pelo Vira. Então, não tem muito o que esperar. O Shoah, e tem também informação de que o PT ganhou a comissão, a presidência da Comissão da Saúde. depois eu vou trazer todos aqui para vocês. E mexe com mais orçamento, mas a educação também mexe. A educação também mexe. Tem que saber como é que está o nosso jogo de proporcionalidade dentro dessas casas. O Shoah, me diz o seguinte, qual o estrago real que o Nicolas, por exemplo, poderia fazer ou a Carolina Detone? Ela não vai ter que atender, por exemplo, a pauta do próprio Lira que não raro coincide com a pauta do governo, por exemplo, para aprovar matérias como a reforma tributária. Como é que... Que estrago? Que cenário que você enxerga com esses dois? Porque as pessoas estão desesperadas, estão falando assim, nossa, acabou o Brasil. Não é assim, né? Não, não, não. Você fez a boa leitura, né? Ela ali é um soldado do Lira. Ela vai fazer o que o Lira mandar. O acerto não vai ser feito com ela. Além da gente ter parlamentares e resistência de esquerda nas duas comissões, a governabilidade é tocada de outra maneira, em outra instância. São os presidentes dos poderes, são, de fato, as lideranças, de fato. O problema que eu vejo maior nesse caso em específico é o Nicolas. Porque o Nicolas é mais independente, porque ele tem mais força política, porque ele tem mais inserção na rede social. Então, assim, não interessa se for aprovado ou não. Interessa aqueles 30 segundinhos do reporte que ele vai fazer da fala dele para ser difundido na rede criminosa de desinformação que essa turma possui. Então, mas assim, eu também não tenho medo de que isso possa prejudicar o governo Lula, não. acho que o Lula ele é o... Ainda bem que nós temos um Lula. Quem é Nicolas Ferreira para impedir que o Lula avance na sua perspectiva de educação? Agora, a gente tem que estar apoiando o governo, a gente também tem que fazer a nossa parte. Perfeito, perfeito. Eu até pensei o seguinte, será que isso não vai ser ruim para a própria PL, para a própria oposição? porque vai expor essas duas criaturas para o país inteiro nessas posições, pode ser pedagógico, ou não? Eu acho assim, o PL já não tem mais... O Conde, o PL já tinha o Bolsonaro, então o PL está mais preocupado com imagem. O PL, para mim, o PL, ele era patetido, era o registro cassado quando ele solicitou a anulação dos votos de segundo turno, só de presidente e não de governadores. Então, assim, o PL está brincando com coisa séria, o Valdemar... Foi multado e pode ser cassado. Exatamente. Então, assim, o PL não está preocupado com a imagem, é claro que suja, mas, por incrível que pareça, a imagem suja dá algoritmo. Nós estamos lutando contra uma coisa diferente, que é você ter a política, ainda que seja de direita mais séria, e você ter uma coisa contrapolítica, antipolítica, que é isso, que é o Milley, que é o Trump. E o Lucas é muito jovem, e esse camarada Nicolas é muito jovem, e teve muito voto em Belo Horizonte. A gente não pode subestimar. Agora, que o PT teve a oportunidade de ter sido mais duro com ele, num dado momento em que o processo de cassação dele estava lá, e o deputado do PT permitiu, não deu o voto para recepcionar o pedido de processo de cassação, isso aí foi um erro. Ainda que não fosse votado no plenário, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, Conte. Se o sujeito feriu o decoro, se ele foi misógino, se ele expressou aquilo da tribuna, se tem um processo contra ele, você tem que fazer, não é porque você não gosta dele, não é porque ele merece. Então, jamais você pode dar oportunidade para um camarada desse, ou para a Carla Zambelli, de sair impune dos delitos cometidos, porque eles são profissionais do ofício, entendeu? Não brinquemos com essas pessoas, porque você acha que eles estão só sendo patéticos, e acontece um 8 de janeiro, e a gente fica aí, aí sim, preocupado com a estabilidade e as bases democráticas do país. Marcelo, show aqui no Onze News, presença fantástica, o Paulo Paiva está dizendo aqui, a legalização não agrada aos traficantes, entre eles, militares e deputados, que não querem a concorrência do mercado regularizado que pague impostos. Exatamente. É uma discussão, realmente, está aqui, obrigado, Paulo Paiva. Eu queria, está chegando aqui no final do nosso papo, meu querido Shoa, antes de, eu vou trazer daqui a pouco, já vou colocar aqui o Fernando Brito aqui na tela, olha só quem está aqui, Fernando Brito, meu amigo, como você está? Tudo bem? Eu estou igual às três coisas que estão na mesa do Marcelo. A Marielle, a Palestina e o Don Quixote. Vivo a verdade. A Marielle, a Palestina e o Don Quixote. E a máquina de escrever, nada? A máquina de escrever, eu te lamento informar, mas eu tenho uma Remington, Timorata, igualzinha, na sala da minha casa, que foi onde eu comecei essa minha triste carreira para o Don Quixote. Que bom, o Fernando Brito conosco, o Fernando Brito vai acompanhar aqui a última... Na verdade, eu já comecei a entrevista porque eu concordo em gênero, número e grau, como você dizia no ginásio antigamente, com as observações que fez o professor Marcelo Schoa. Não se trata, a gente não pode fazer um joke, fazer uma brincadeira com essas histórias, entendeu? Não é folclore. Na verdade, você perguntou até que ponto poderiam fazer mal as eleições da Caroline de Tone e do Nicolas Ferreira para as comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Educação, respectivamente. E eu já te digo, onde? Eu vou usar uma palavra que pouca gente talvez conhece. É um opróbio, uma vergonha, entendeu? Que um dos maiores países do mundo, uma das maiores populações do mundo, um país, me perdoe a expressão, com o destino manifesto de ser uma liderança global, uma liderança mundial, o país de Sobral Pinto, o país de Darcy Ribeiro, tenha, cuidando das leis e da educação, personagens que, francamente, seriam uma vergonha para qualquer país com foros de civilização. Então, isso não é uma questão da gente estudar uma tática esperta, uma marqueteira, publicitária, para se fazer disso uma desmoralização. Não, isso tem que ser tratado como o que de fato é, como uma tristeza para um país que se pretende foros de civilização. Brito? Eu não podia deixar, eu estava aqui esperando que você fosse me chamar às 11h40, ainda falta um minuto para entrar, mas eu estava pensando aqui em começar repetindo as expressões usadas por um jurista que fala com mais clareza do que nós, jornalistas. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Marcelo, showa, para a gente se despedir, vou pedir para você fazer aí um comentário amarrando o nosso papo de hoje aqui e te agradecendo muito aqui pela presença. pode. Bom, eu agradeço o convite, Fernando, uma satisfação sempre participar do debate ao seu lado. Queria mandar um abraço especial para a nossa audiência, queria parabenizar as mulheres já pelo dia 8 de março, na União Internacional da Mulher, apesar de que a mulher, ela deve ser respeitada e empoderada e valorizada todos os dias e sempre, e não apenas no único dia, mas amanhã, dia 8 de março, queria mandar esses parabéns especiais e queria dizer para a moçada também que nós estamos nos aproximando no dia 31 de março 60 anos do golpe, portanto, é o momento da gente refletir sobre até que ponto não conversar adequadamente sobre o que aconteceu na ditadura ajuda o país no seu amadurecimento e no seu fortalecimento da democracia. Eu acho que não é remoer passado, eu acho que a gente constrói um futuro conhecendo o passado para não correr nos mesmos erros. Nós não teríamos um 8 de janeiro de 2023 se não tivéssemos tido um deputado medíocre que louvou um torturador na Câmara e não teríamos tido esse deputado se nós tivéssemos tido uma transição decente enfrentando a discussão sobre a ditadura. Então, estou à disposição, viu, Conde? Quando você quiser me chamar, para mim é uma honra e é isso, meu amigo. Desculpa me alongar. Marcelo, show, obrigado pela presença, pela generosidade em estar aqui conosco. Marcelo, show no 11 News. Aqui se despedindo, agora a gente segue com o Fernando Brito. Obrigado, Marcelo. Bom trabalho aí para você. Tchau, Pony. Tchau, Fernando. Tudo de bom. Um abraço.